E aí pessoal, beleza? Tamo de volta a mais um vídeo, Playstation! É pessoal, virou um mês, hein? GTA tá dando um milhão de GTA Dólar, beleza? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, já na Play Store, vamo lá, vamo... GTA! Vamo resgatar nosso um milhão de dólar. GTA Dólar. Ok, cadê ele? Opa, tá aqui ó. Opa! PS Plus, um milhão de GTA Dólar para o GTA Online, beleza? Vamo lá, exclusivo para a PS Plus. Oferta termina 1 do 10 de 2021. Vamo adicionar aqui o nosso carrinho, né? Opa! Aí, beleza? Cê concorda? Concordo. Tô? Ah. Concorda? Concordo. Perdi o pagamento. Continuar comprando. Eu sou rica! É isso aí, pessoal. Adquirido o nosso um milhão de GTA Dólar, beleza? Felicidade. É isso aí, pessoal. Não se esqueça, hein? Um milhão de GTA Dólar. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreva no canal. É nóis, Alain. Playstation. De todo o povo brasileiro. Playstation. Playstation. E aí, pessoal. Tchau, tchau.